150 pessoas hoje aqui neste jantar, no catering roxo em Castelo Branco, para assistirem à tomada de posse dos corpos sociais da Casa do Benfica em Castelo Branco. Num ambiente eufórico, de fervor benfiquista, tomaram posse, sim, os novos órgãos sociais da Casa do Benfica em Castelo Branco. Presentes também neste jantar, o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, o Comendador Joaquim Mourão, o Presidente da Casa do Benfica em Castelo Branco, Pedro Lopes, Francisco Lourenço, representante da Junta de Freguesia, e Jorge Jacinto, Presidente das Casas do Benfica a nível nacional. Hoje também fui aqui anunciado por Jorge Jacinto, precisamente, que a Casa do Benfica em Castelo Branco era a única no país que prestava serviços relevantes, não só à comunidade, como também a todos os benfiquistas. Foi esta a noite realmente de euforia, onde no final se cantou SLB, SLB. Também destacar que foi homenageado o Comendador Joaquim Mourão, anterior Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. Isto é mais uma grande prova de benfiquismo que existe aqui na região, na cidade de Castelo Branco e em toda a região, em todo o concelho. O Benfica é assim, o benfiquismo é isto. Somos um clube ímpar no mundo, um clube único, e está aqui provado que num simples jantar, numa tomada de posse, que temos aqui tantas pessoas que estamos aqui reunidas. E a melhor aprenda será o tricampeonato? Sem dúvida, tricampeonato, sem dúvida. Essa seria a cereja no topo do bolo. Isto aqui foi uma vitória, tivemos 180 pessoas aqui neste momento. Hoje é uma segunda-feira, às oito e meia da noite. Acho que é uma grande vitória, isto é uma grande euforia para a cidade de Castelo Branco. É uma noite fantástica, em que todas as pessoas que estão aqui reunidas à volta da Casa do Benfica, nesta tomada de posse, e é com muito prazer e orgulho que estamos aqui todos reunidos, de maneira que conseguimos, dentre todos, fazer um mandato para o próximo triângulo de 2016-2018. Não há dúvida que o handball feminino na Casa do Benfica de Castelo Branco é um ex-libris. Sim, exatamente. É a menina dos olhos da Casa do Benfica, desde uma temporada de alguns anos atrás, em que vinha-se a cimentar cada ano que passa, e cada vez mais, mesmo com algumas dificuldades, mas pronto, é a menina dos olhos, porque foi desde o início quase, praticamente, a Casa do Benfica, desde que foi para lá incitada essas competições, relativamente, porque era uma associação que, pronto, tinha pesca e faltava qualquer coisa, como agora apareceu o handball há uns anos atrás, e espero que, para o futuro, ainda mais modalidades vão existir. Perspetivas para este tempo? Só perspetivas globais. Nas Séniors vão manter a 2ª Divisão, que é aquela que existe, é uma equipa que resolveu fazer um esforço até muito digno, porque 2 terços das atletas, elas são todas do mesmo escalão, da mesma grupa etária, portanto, saíram todas para a faculdade, só 3 entraram aqui, elas resolveram continuar a jogar, que eu acho extraordinário, não sei na posição delas, se eu mesmo o faria, portanto, temos atletas que deixaram de treinar, mas que vêm à 5ª ou à 6ª, portanto, fazem um esforço muito digno para manter a modalidade e, sobretudo, para se manterem em competição. Relativamente aos escalões de formação, começámos com uma equipa de infantis, que subiu agora, fez já a transição, entraram muito bem, fizeram a transição para uma fase acima, a equipa de juvenis e de iniciadas está a fazer um percurso regular, estamos aí a meio da tabela, portanto, há que continuar a trabalhar. Claro, se me perguntarem, eu gostaria de ser campeã nacional. Cláudio Franco, da secção de pesca da Casa Benfica de Castelo Branco, uma secção que está na 2ª divisão e que já deu um campeão e que já deu um elemento para o esforço Benfica. É verdade, e com todo gosto. É sempre um prazer e é sempre uma alegria ver alguém com um futuro promissor. É uma honra para nós ver o Miguel Fernandes na fase em que está. Está muito bem, por mérito próprio. É um gosto. Ser, vamos lá, um elemento ou um participante desta seleção de pesca é um prestígio. É, é muito gratificante. É o horário de um esforço, de muito trabalho, de muitos fins de semana fora de casa, fora dos nossos, não é? É, mas é assim. E depois, no fim, é muito bom ver isso compensado. Jorge Jacinto anunciou aqui que a Casa do Benfica de Castelo Branco é a 1ª a nível nacional. Porquê? Porque a Casa do Benfica tem-se sabido reestruturar-se muito bem. É uma das casas que nós temos vindo a ver uma evolução. E quando há uma casa assim, obviamente que é a 1ª. E, portanto, é uma das casas do Benfica que tem tido uma capacidade muito forte. Isto também se deve à atual direção. O Pedro é, de facto, uma pessoa que tem conseguido dar uma grande dinâmica à Casa do Benfica e ver se aqui hoje as centenas de pessoas que estão aqui é, de facto, impressionante. E, portanto, parabéns para o Pedro, parabéns para a Casa do Benfica e continuo nesta onda de ser uma das que pertence, de facto, ao 1º grupo das Casas do Benfica Nacional. Estou muito satisfeito. Temos aqui quase 200 pessoas para uma tomada de posse. De facto, deixa-me cheio de orgulho em presidir mais uma vez a Casa do Benfica. E, de facto, é muito bom para começar este mandato. Certamente vai ser um mandato pleno de sucesso. É preciso e apoios, não é, Pedro? Sim, é verdade. Sucesso conquista-se trabalhando diariamente. Os apoios também, certamente, virão a seu tempo. Hoje houve aqui palavras elogiosas de várias entidades. Como é que recebeu essas palavras? De facto, fico muito satisfeito. Como é lógico, ninguém diz que não fica satisfeito. É o reconhecer de um trabalho que não é só o meu. Foi aqui referido e muito bem. Eu sou o rosto de uma direção de muito trabalho. Muito trabalha comigo. E também, efetivamente, gostava de destacar também aqui o trabalho de todos eles, porque eu sozinho não faria nada. Foi com muito gosto que estive aqui na tomada de posse dos novos corpos sociais da Casa do Benfica. Deveu-me a probabilidade de me convidar e de dar-me uma prenda pelo trabalho que fiz enquanto Presidente da Câmara. Fiquei-lhe grato a esta atual direção da Casa do Benfica. Tenho feito um excelente trabalho com uma coletividade de Castelo Branco, porque eu, quando fui Presidente da Câmara, fui Presidente da Câmara de todos os albicastresses. E, portanto, foi com muito gosto que participei aqui neste ato bastante entusiasta e com grande credibilidade que esta direção tem para levar por diante esta instituição, que é a Casa do Benfica de Castelo Branco. Parabéns para eles. Hoje é um dia bom para a Casa do Benfica de Castelo Branco, porque tomam posse os órgãos sociais. Têm feito um bom trabalho e esperamos que continuem a fazer um trabalho muito positivo, como até aqui. É, sem dúvida, um momento importante, porque assumem aqui estes órgãos sociais, assumem uma responsabilidade de dar continuidade a um trabalho positivo, que não é fácil. Muitas vezes nós fazemos um trabalho, mas mais difícil é manter essa qualidade do trabalho que se faz. E, por isso, é um dia importante, porque é, sem dúvida, uma decisão desta Casa, da qual depende muito o futuro desta instituição em Castelo Branco. Maria Isabel, as mulheres dos sobrais estão sempre em cima? Sempre. Estão sempre. Como é que nasceu este grupo? Este grupo nasceu umas amigas que aí estão, começaram a juntar todas, umas e outras, etc. E agora vamos todos os anos ao Benfica, já fomos o ano passado, porque a minha filha foi-se embora para a Holanda, e agora para o Março vamos outra vez. Quando vocês vão ao Estádio da Luz, que arrebentam com aquilo tudo, é verdade? Já o fomos a visitar, também é sincero o jogo. Sim. Quantas mulheres são? Não sei o certo. Mais ou menos, diga lá. Mais 30 e tal. Mais 30 e tal. Viva o Benfica. Viva o Benfica, que é o melhor do mundo. Um beijinho para as mulheres benficistas. E um beijinho muito grande para as mulheres que estão na Holanda, dos Benfica. São a minha filha e a minha nora, a minha nora, a minha neta e o meu neto. São Benficistas assanhados. S.O.B. 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 Glorioso. S.O.B. Glorioso. S.O.B. Que bom Benfica, que é o Benfica. E o Benfica, que é o Benfica, que é o Benfica.